Oi gente, tudo bem? Estou vendo vocês, mas acho que vocês estão vendo a gente. Sim, estamos. Parabéns querida, a tia ama, a tia está feliz por esse passo na tua vida. Parabéns para a Vana que está aí chorando, que vai ficar sem a pequenininha. Parabéns para o Celso, os pais do Felipe. Felipe, seja bem-vindo, mais um sobrinho, aliás, um segundo sobrinho meu, esse de coração. Helen, você está linda? Obrigada. Muito bonito o lugar que vocês estão aí, apesar de estar assim, a gente aqui, vocês aí. Mas que Deus te abençoe, seja muito feliz. Parabéns para a tia. Obrigada, tia, obrigada, tio, pela presença. Você também está muito chique, muito bonita, viu? Obrigada, espero em breve ficar com vocês, abraçar. Uma sugestão para todo mundo aí que está convidado, levar um quilo de carne moída. Isso, isso, cada um contribuir, né? Exatamente, é muita julga. É, a gente vai colocar vocês na lista também, tá bom? Tá bom, valeu. Beijo, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.